É o João Maconex, porra, pega a visão ao cara aí, caralho Só putaria, João Maconex, caralho Quando ela já tá molhada, ela me pede depressa Só cavucada, cavu, cavucada, cavu, cavucada na buceta dela Só cavucada, cavu, cavucada, cavu, cavucada na buceta dela Só cavucada, cavu, cavucada, cavu, cavucada na buceta dela Menina não se espanta que essa é minha parada Toca buc, toca buc, toca buc, toca buc, toca buc Denta na vara dando bafurada Rizola agora voltou representando a cachorrada Da balada pro motel quero todas putas safadas Desce e sobe e não para, desce e sobe e não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Navando, 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 navando tanto na baratando uma furada Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Quando ela já tá molhada, ela me pede depressa Só cavucada, cavucada, cavucada na puls canadela Só cavucada, cavucada, cavucada na puls canadela Senta na vara dando bafurada Frisola agora voltou representando a cachorrada Da balada pro motel quero todas putas safadas Desce e sobe e não para, desce e sobe e não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela João Manconex, caralho!